Olá pessoal, é com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje o vídeo será diferente, vamos ler uma matéria do correiodoestado.com.br e vou deixar aqui o link na descrição. Lembrando que não são minhas palavras, são palavras escritas na matéria. Não vou tirar e nem colocar nada, tá bom? Então, vamos à matéria. Nove anos após processo, Igreja Universal paga 83.200 a fiel. Homem foi coagido em 2009 a doar carro para participar de evento da instituição. Nove anos depois, um idoso de Campo Grande recebeu 83,2 mil a título de indenização após a Igreja Universal do Reino de Deus ser condenada a devolver o valor de um carro doado pelo fiel. O caso aconteceu em 2009, chegou à justiça no ano seguinte, mas somente em 2018 a vítima teve decisão favorável. No início deste ano, a 5ª vara civil de Campo Grande recebeu a ação de cumprimento provisório de sentença. No mês passado, o juiz Wilson Leite Correia negou o recurso da defesa da igreja para suspender o pagamento, já que a decisão ainda cabe recurso. Como o carro, um Volkswagen Gol, não poderia ser devolvido, a defesa do idoso pediu a restituição do valor, 23 mil reais, com correção monetária. O caso, em 2006, o idoso que na época era comerciante, passava por dificuldades financeiras e começou a frequentar a igreja. Por estar em dificuldade financeira, acabou se tornando vítima de manipulação dos pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. No ano de 2009, passou a participar das chamadas Fogueiras Santas, onde teve que realizar inúmeras doações em dinheiro e, sob forte pressão psicológica, doou o seu único bem, um Volkswagen Gol. Na ocasião, como forma de compensação, recebeu uma chave de um carro importado, que, segundo os pastores, seria o que Deus iria lhe dar em troca. A vítima tinha um pequeno restaurante, em um prédio alugado, e, por meio de financiamento, adquiriu o veículo para entrega das marmitas e comprar também as mercadorias. No processo, o comerciante alegou que, em razão da pressão psicológica a que foi submetido, entregou o seu veículo. Ele reforça ter sido abuso de direito para a doação, mediante coação moral, e que o ato de entrega do bem fora relevante para o declínio da situação financeira, pois passou a não ter mais condições de suportar nem mesmo as despesas mais simples, indo à falência e sendo despejado. Para o desembargador Sidney Sonsini Pimentel, autor do voto condutor do acórdão, as provas demonstram que o comerciante não só participava dos cultos da referida igreja, como também era fiel e fervoroso. extremamente centrado nos ensinamentos da congregação, chegando a exceder em razão das suas convicções religiosas, levando em consideração o grau de comprometimento que possuía com a igreja. Certamente, o maior temor era não só a desaprovação divina, e sua ira como também a da própria igreja. Daí que, psicologicamente, a doação passa a ser dever e não liberdade, escreveu. Para o magistrado, o comerciante foi induzido ao erro substancial, ao acreditar que a doação de seu veículo à igreja poderia resolver seus problemas financeiros. Baseados na confiança depositada das palavras do pastor, Pimentel destacou ainda que o critério da fé não pode servir como motivo de coação, fazendo com que as pessoas doem dinheiro ou bens necessários à subsistência, e que, a rigor, não seriam suscetíveis de doação para garantir a vida eterna no céu, ou bens materiais ainda neste mundo. Diante disso, considerando que o apelante for a vítima de coação moral e erro substancial, que levou a acreditar que, ao doar o seu único veículo à igreja, receberia a bênção financeira desejada. Representada por um veículo importado, Declaro a nulidade da doação e a igreja deverá proceder à restituição do valor equivalente a 23 mil reais. Isso levando em conta que tem também a correção monetária. Se você tiver alguma notícia nesse sentido, se você tiver alguma notícia assim, me envie que estaremos lendo aqui a notícia. Sem tirar, sem colocar nenhum ponto ou uma vírgula. Tá bom? Então, essa é uma notícia do site correiodoestado.com.br Eu vou deixar o link aqui na descrição para você estar lendo, para você estar lendo essa notícia. Tá bom? Lembrando que não são minhas palavras, são palavras do site. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o próximo vídeo.